Fala galera beleza aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims 4 e dessa vez trazendo aí um vídeo de como atualizar né o Wicked Wings, Wicked Wings mais a sua tradução né que esse mês teve duas atualizações uma atrás da outra é devido a bugs que aconteceram do mod com a nova expansão né a nova expansão da Lugacy né então se você ainda não tem a Lugacy galera assiste esse vídeo aqui que vai aparecer no card para você saber como o que você tem que fazer para jogar com a expansão beleza totalmente 0800 e deixa seu like se inscreve no canal ative o sino para não perder mais nada lembrando que fazemos lives todos os dias a partir das 7 da noite às vezes eu começo um pouco mais tarde mas eu sempre aviso né tanto aqui na aba da comunidade aqui no canal quanto no Instagram e no nosso Discord então se você não faz parte do nosso Discord convido vocês a fazer parte agora neste momento porque lá eu posto tudo né quando eu faço live aqui no YouTube neste canal eu estou fazendo no outro canal mas infelizmente eu tentei fazer no outro canal só que no outro canal parece que não tá dando muito bom galera então por isso que eu ainda tô fazendo aqui neste canal no qual eu estou fazendo os vídeos para vocês entendeu é meio complicado mas é assim que funciona né infelizmente não tem muito para onde correr né então se vocês puderem também se inscrever no outro canal aqui do YouTube para ajudar a chegar lá 500 inscritos para a gente poder começar a engajar eu agradeço demais beleza os links vão estar aí nos comentários fixados junto com os links beleza dos mods e da tradução fechou então vamos para o vídeo é o que interessa bom galera então vamos fazer o seguinte estou aqui no site tá é vamos baixar aqui né procedimento padrão estamos na versão versão 177 B tá de 13 de dezembro beleza vamos baixar aqui eu vou clicar aqui e vai cobrir daqui na nem vai cobrir nada só vou descer você desce a página até chegar a esse ponto aqui beleza beleza e vem aqui ó pega essa versão tá do mod ele vai baixar aqui e pronto baixou aqui beleza show de bola aqui ó a tradução é da Sandy Sims tá igual a outra vez tá aqui ó todos os crédito todos os créditos a ela você vem aqui né no link que eu vou deixar tá nos comentários fixados aí você vem aqui ó e baixa aqui tá pega essa versão aqui ó dezembro 13 de dezembro clica aqui pronto já baixou deixou ó toma aqui na área de trabalho tá galera temos aqui ó vamos extrair aqui o mod né lembrando tem que ter um em RAR para extrair vou clicar com direito vou vir aqui em RAR e vou extrair os arquivos beleza e pronto ele vai criar uma pasta aqui já com o nome ó e que de um 1717 B 13 de dezembro vou só pegar aqui ó vou tirar esses esses arquivos aqui que não servem para absolutamente nada muito vou fazer o seguinte aí vou clicar aqui vou renomear tá 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 vou dar uma renomeada aqui ó ó versão 177 B tá e é a versão mais atual e aí eu vou abrir aqui ó a gente vai vir aqui fora vou pegar aqui a tradução vou extrair a tradução clicar com direito extrair os arquivos beleza aqui ó a tradução aqui ó a gente pega a tradução e corta ela e joga aqui na pasta e pronto é assim que tem que tá tá tradução e os dois arquivos que precisa para poder o mod funcionar aí ó tá por exemplo eu vou vir aqui agora em documentos eletrônica e arte de sims 4 mod tá tava com o ícone de vídeo só que eu deletei tá o meu eu deletei eu joguei ele para cá se eu não me engano né eu tô com ele aqui ó e aquele aqui e essa é a minha versão anterior né eu tinha feito backup se você joga se você quer jogar com os adolescentes habilitar para adolescentes ao você pega esse arquivo e joga lá para dentro da pasta também beleza esse arquivo aqui esse aqui é um outro arquivo lá que é uma é uma opcional também né que você coloca no para o sim não ficar né como veio ao mundo no case que a gente acontece isso né inclusive enquanto tava em live tinha acontecido isso várias vezes nossa eu vou copiar esses dois arquivos aqui se você quiser saber sobre isso galera tem vídeo aqui no canal também tá agora eu vou voltar aqui na pasta vou colar aqui ó tá lembrando esses dois arquivos aqui você não precisa ter tá eu coloco porque né aqui habilita para adolescente porque eu já fiz um vídeo né sobre isso e esse aqui é para o sim não aparecer no que é de lá como veio ao todo mundo porque senão eu me ferro no YouTube né então mas normalmente é só esses três aqui tá esses três aqui beleza normalmente é só esses três aqui para o mod funcionar vamos pegar essa pasta aqui ó vou recortar ela e vou jogar aqui para os meus documentos tá vou até fazer a volta aqui para explicar bem direitinho para quem é leigo documentos eletrônica e arte de cima de quatro modos e vou colar aqui ó pronto aqui beleza não tem mistério ó e aqui ó é tem as animações também né galera eu não vou nem colocar minhas animações agora nem vou botar mas até eu posso tá cheio de animação aqui ó que foi o backup que eu fiz aqui justamente porque porque isso galera porque tava dando problema na construção do aluga-se então eu vi que o ícone estava dando esse problema o ícone de desatualizado o seu removi o ícone de todinho galera para poder para poder ele funcionar o modo construção que tava impossível de construir é bom tá aqui galera tá aqui o modo tá aqui atualizado beleza e vou sair né vou voltar documentos para todos os eletrônica e arte de cima de quatro vamos aqui e vou fazer isso aqui ó galera vocês vem aqui ó local também que esta deleta ele a deleta ele beleza para não para ele para não bugar o jogo tá importante você fazer isso também para não bugar e agora eu vou abrir o game eu vou abrir o jogo aqui né e vamos abrir aqui ó e vamos ver se tá tudo funcionando direitinho dois mil anos depois e estamos aqui né ele tá tudo aqui bonitinho beleza estamos aqui galera então é isso galera tá aqui aí a gente vem aqui nas opções tá vou ver que opções de jogo vou ver aqui em outra veja se essas duas caixões caixas tá marcada tá habilitar conteúdo personalizado e modificações e modificações de script permitidas tá tem que tá marcado isso aqui se não tiver você marca aplica reinicia o jogo Beleza senão não vai aparecer senão não vai funcionar vou continuar aqui com esse save né eu já sei que tá funcionando porque a bichinha tá né tá ali já do jeito que veio ao mundo ali né eu vou até cobrir aqui em cima aqui ó e quer mais animações de Lala tá aí galera reconheceu tá só tô com essas animações todo que você tem umas animações porque as animações padrão do do mod né eu tirei as outras animações depois eu vou colocar de volta inclusive até que testar um uns corpos novos aí que foi até a sugestão de um inscrito lá que me deu lá pelo discord né mas tá aqui ó reconheceu tá aqui tudo direitinho show de bola tá funcionando ó tá funcionando ó não bugou a aluga-se ela tá tudo aqui ó nas propriedades que eu comprei tá tudo aqui ó então sinal de que está funcionando direitinho eu devo trazer uma live e amanhã ou na quinta-feira né jogando com ela vou jogar um pouco off para ver como é que tá mas a a é que a princípio é isso entendeu E como vocês sabem também né ela tem que ter alguém com um grau assim alto de ela pode ter alguém com grau alto de romance ou você pode vir aqui fazer isso você vem no móvel sofá ou alguma coisa que você queira configurar você vai lá clica nele o índice controle desesgo e marcar o objeto como sempre aceito tá quando você marca essa opção galera independente do que se você tem algum relacionamento alto com sim ou não com sim alvo ou não ele vai aceitar ele vai ser obrigado a aceitar entendeu então isso aqui é o que faz o o processo é acontecer sem você ter que ter o romance de ser alto lá com a pessoa então não tem mistério galera é mais ou menos isso aí beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou desse seu like se inscreve no canal ative o sininho para perder mais nada lembrando faço lives aqui todos os dias às sete da noite e lá na Twitch também quando eu não tiver na Twitch tio Mago Gamer lá na Twitch tá e também quando eu não tiver lá eu posso estar aqui tá geralmente eu faço lives de decimis aqui nesse canal mas eu tô né lá claro que vai ser lives não não vou mentir para você vai ser lives de outros tipos de jogos né mas se vingar beleza se não a gente continua por aqui mesmo jeito que dá vocês quiserem tirar dúvidas apareçam nas lives é muito mais fácil tá tem o discórdia do canal mas se vocês quiserem tirar dúvidas é muito mais fácil eles aparecerem nas lives que eu posso tirar as dúvidas de vocês na prática tá ali ao vivo na prática beleza vai bem mais simples é bem mais fácil vocês fazerem isso além de me ajudar também no engajamento beleza então é isso aí galera só vamos e também né se eu não puder responder no momento o pessoal do chat quem tiver no chat souber vai responder vocês ali também vai ajudar vocês beleza então é isso é isso galera já vocês têm gostado valeu falou aquele abraço e fui tamo junto